Os candidatos prometem o mundo e o fundo O NSS faz tempo que tá quebrado, está passando fome, o aposentado O homem desonesto, não tem razão, e diz pra todo mundo Que é cidadão, ladrão, quem rouba ladrão, tem cem anos de perdão Quem roubou, roubou, não devolve mais, pra onde foi o dinheiro roubado da Petrobras Menina, eu fui tomar um café, vira o choque Quando eu botei a mão no bolso, pra falar que a moça me deu um troco Que eu voltei com a mão pro bolso, já tinha três irmãos no meu bolso Eita lugar pra ser ladrão Quem roubou, roubou, não devolve mais, pra onde foi o dinheiro roubado da Petrobras Quem roubou, roubou, não devolve mais, pra onde foi o dinheiro roubado da Petrobras Tá na Suíça, depositado, tá no Japão, tá bem guardado E o desonesto, tá sossegado, esse dinheiro, ninguém vê mais Os ladrões roubaram tanto o dinheiro da Petrobras Quem roubou, roubou, não devolve mais, pra onde foi o dinheiro roubado da Petrobras Quem roubou, roubou, não devolve mais, pra onde foi o dinheiro roubado da Petrobras O NSF faz tempo que tá quebrado, está passando fome ou aposentado O nome desonesto, não tem razão, e diz pra todo mundo Que é cidadão, ladrão, quem rouba ladrão tem cem anos de perdão Quem roubou, roubou, não devolve mais, pra onde foi o dinheiro roubado da Petrobras Quem roubou, roubou, não derrote mais Pra onde foi o dinheiro roubado da pessoa drástica Rapaz, o cara gasta um milhão e meio numa campanha política Durante os quatro anos, recebe 720 mil Ah, prejuízo que dá lucro, menino!